Mas também temos o outro que é o Pedro Nuno Santos, não sei se conhecem, pouca gente o conhece, mas se calhar, mesmo assim merece uma certa referência, porque sempre que eu acabo de falar no Parlamento e ele está lá, eles são tantos que não dá para ver, é verdade, mas ele está lá também, eles já não estão assim embaixo e são imensos, quase nem dá, aliás, se repararem, as cadeiras já não estão todas juntas, porque são tantos, que não cabem todos juntos, é verdade, cadeiras mais para trás do que outras. E o Pedro Nuno Santos tem aquele ar também intimidatório de quando alguém acaba de falar que ele não gosta, seu petado, seu petado, pá, mas é, ah, tal, uma coisa assim do género, do género também, e com isso nós temos uma certeza, é o futuro líder do Partido Socialista, claro que é, claro que é, claro que é, porque já está a ganhar aquela escola, não acredito que ele repita a cena do Terreiro do Passos, isso não acredito, mas um dia ali no Chiado, é mais do género dele, Chiado ou Lapo ou Cascais, anda a ver uma cena assim do género, uma espécie de, não disse nada disso, o que é que quer, não é, mas um tabé, foi aqui que vais, é o cara ao contrário, estes são os tipos, bem, já tínhamos tido o José Sócrates em posturas semelhantes também, e aquele Manuel Pinho, que me fez o, para os outros, o Manuel Pinho, que agora está nos Estados Unidos também, a viver com umas rendas não sei de quem, que também, aparentemente está tudo legal e que continua tudo, estes são os tipos que nós andámos a pagar ao longo de 40 anos, e nós dizemos, é assim, não tem que ser assim, eu não aceito isto, não tem que ser assim, nós não podemos ter um sistema que a única coisa para que serve, é para continuar a pagar os governos que se perpetuaram, já tínhamos tido ministros que foram para presidentes da Comissão Europeia, esqueceram-se do país que tinham, outros que simplesmente foram embora, porque ameaçavam dar estalos a alguém, agora temos os outros, que é aqueles que saem do governo, agora até temos outra coisa, que é deputados, que têm subsídio de desemprego, mas estamos a atingir o nosso, mesmo, o mais baixo, imagina um deputado, herói de facas, eu perdi muito tempo aqui, nestas coisas da Assembleia, e agora estou com dificuldades a inserir-me outra vez na sociedade, deem-me lá uma ajuda, enquanto isto se mantiver, que a situação é difícil, é difícil, isto só tem um nome, é gozar com as pessoas, é gozar com quem ganha 600 euros, e tem que fazer todos os dias, 20 ou 30 quilómetros, e pagar a gasolina do seu bolso, é gozar com quem ganha uma pensão de 177 euros, e não tem dinheiro para pagar os medicamentos, é ganhar, é gozar com aqueles que trabalharam uma vida inteira, e lhes pagam 500 euros, mas quando chega o momento de dar subvenções vitalícias aos políticos, não há problema nenhum, o Tribunal Constitucional diz que é obrigatório, que não podemos deixar de dar, temos tipos a receber milhares de euros em subvenções vitalícias, há uns a ganhar 13 mil, que foram governadores de Macau, ou qualquer coisa assim do género, imagina, alguém ainda se lembra disso, governadores de Macau, pois ainda estamos a pagar a subvenção vitalícias, imagina, é o pagar, 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 que é para isso que nós servimos, e quando alguém diz isto, cai o carme trinado, temos que acabar com o homem, senão o homem acaba connosco, já não vale a pena acabar com o homem, aliás, peço para não acabar com o homem, porque a mensagem está passada, a mensagem está lá fora, já não há forma de a conter, nós vemos isto em todos os pontos do país, um país que acordou e que já não vai aceitar voltar atrás, e não é pelo André Ventura, é porque este partido se tornou o partido que quer combater o sistema e que não tem medo de dizer as verdades, não é pelo André Ventura, é porque há um novo normal em Portugal, que é aqueles que decidiram sair de casa e dizer, é assim, sabem o que é que me sensibilizam muito nestes últimos episódios a que temos assistido, quer da Constituição, quer do racismo, foi os milhares de portugueses que nas redes sociais, na televisão, pela primeira vez disseram, ele tem razão, acabou a hipocrisia, acabou o politicamente correto, agora vamos dizer o que tiver que ser dito, há uma coisa que podem contar sempre comigo, é dizer o que tiver que ser dito, independentemente de ou a quem doer, mesmo que seja a mim próprio, é isso que vão esperar de mim, hei de errar, hei de errar, hei de falhar, hei de falhar, sou humano, como vocês todos, mas há uma coisa que podem ter a certeza de mim, é que este homem que aqui está vai dar o resto da sua vida a fazer deste país, um país que verdadeiramente merece a pena de ser vivido, um país que verdadeiramente nos possa honrar e dignificar, podermos deixar para os nossos filhos, não a miséria do país que temos em que eles têm que emigrar, mas um país que eles se sintam orgulhosos de viver e que nos volte a devolver a esperança do grande país que já fomos e que certamente voltaremos a ser. Eu não sei se este vai ser o quinto império ou não, mas sei uma coisa, vamos ser o melhor país do mundo e vamos ser aquele que nos dá a deixar a dignidade que os nossos filhos merecem. Muito obrigado, dizem-lhe, muito obrigado por coração e até à próxima. Levem-nos, levam-nos no coração até ao Parlamento Nacional. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Amém! 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 Amém!